E a nossa equipe continua na Antártica acompanhando os últimos preparativos para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. Maurício de Almeida traz os detalhes direto do continente gelado. A base brasileira na Antártica que vai ser reinaugurada em janeiro fica num paraíso ecológico na ilha de Ray George. Por isso, essa natureza precisa ser preservada. Então, militares e cientistas brasileiros desenvolveram algumas técnicas para não agredir o meio ambiente. Por exemplo, na geração de energia foi instalada uma mini usina eólica e também colocadas placas para pegar a energia solar. Com isso, 30% do que é consumido pela base vai ser gerado de energia renovável. Todo o esgoto produzido aqui também será tratado para evitar qualquer agressão a esse meio ambiente. Afinal, o Brasil é signatário do Tratado da Antártica que garante a preservação ecológica da região.